O desemprego no Brasil caiu e ficou na menor taxa desde o início da pandemia. E veja também. Na Bahia, chuvas já provocaram danos em mais de 100 cidades. O número de mortes subiu para 20. A cidade de São Paulo estendeu a vacinação contra a gripe para toda a população. A cidade tem mais pessoas internadas por gripe do que por covid. Nos Estados Unidos, o período de isolamento para quem tem covid, mas está assintomático, caiu para cinco dias. E a partir do ano que vem, o Brasil vai adotar um novo modelo de CNH. Veja a partir de agora. Olá, boa tarde. Três ministros sobrevoaram hoje as áreas devastadas pelas chuvas na Bahia. Os ministros Damaris Alves, dos Direitos Humanos, Marcelo Queiroga, da Saúde, e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, chegaram a Itabuna, no sul do estado. A comitiva pousaria no aeroporto Tertuliano Guedes de Pinho, mas por causa das chuvas, aeronaves só puderam pousar no estádio municipal Luiz Viana Filho. Os ministros informaram que é importante verificar as necessidades antes de definir as novas medidas que vão ser tomadas. O governo federal disponibilizou cerca de R$ 19 milhões para as ações iniciais. 20 pessoas já morreram por causa dos temporais e 358 ficaram feridas em todo o estado. O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou novas ações e auxílio às vítimas das enchentes. O total de municípios afetados chega a 116, sendo que 100 deles já decretaram situação de emergência. Novas medidas devem ajudar as famílias prejudicadas pelas fortes chuvas na Bahia. Uma delas é um auxílio financeiro que faz parte do programa Estado Solidário. Também foi anunciada a extensão da tarifa social para pagar a empresa de águas e saneamento em dezembro para todas as residências, comércios e prestadores de serviços que tiveram prejuízos com as enchentes nos municípios que decretaram situação de emergência por causa das chuvas. Já a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia se comprometeu a doar mais mil geladeiras, além das 500 já oferecidas anteriormente. Além disso, segundo o governo, começam a ser entregues ainda esta semana as geladeiras adquiridas pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado. As primeiras entregas vão beneficiar moradores de 11 cidades do extremo sul, onde as chuvas provocam destruição desde o início de dezembro. Passa de 470 mil o número de pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. Segundo a Defesa Civil, em todo o Estado já são mais de 62 mil desabrigados e desalojados. Os moradores dos municípios afetados viveram momentos de pânico quando suas casas foram inundadas. O pessoal estava todo dormindo e quando a gente deu por ferro já tinha invadido a casa, só deu tempo de sair as pessoas da casa. Felizmente não tivemos vítimas fatais. Com quase 1,80m de altura em algumas casas aqui. As enchentes no sul da Bahia já são consideradas o maior desastre do Estado. A previsão é de que a chuva continue hoje na área afetada por enchentes na Bahia, mas o volume deve ser menor do que o registrado no último sábado. Para o restante do dia tem previsão de chuvas para outras regiões do nordeste e também para o sul e sudeste do país. Em Itabu, na região sul da Bahia, a máxima prevista para hoje é de 27 graus e pode chover no início da noite. Em São Paulo, máxima de 27, o tempo fica encoberto com algumas aberturas de sol durante o dia. No Rio de Janeiro, a previsão é de tempo firme com temperatura de até 28 graus. Em Parnamirim, Rio Grande do Norte, os termômetros podem registrar 31 graus. E em Corumbá, Mato Grosso do Sul, o sol predomina e a temperatura chega aos 38 graus. O desemprego caiu e afetou menos de 13 milhões de brasileiros no trimestre encerrado em outubro. Segundo o IBGE, essa é a menor taxa desde o trimestre encerrado em fevereiro do ano passado. A taxa de desemprego no Brasil caiu mais no trimestre encerrado em outubro, de acordo com o IBGE. A falta de trabalho ainda atinge 12 milhões e 900 mil brasileiros. A taxa de desocupação do trimestre móvel, de agosto a outubro de 2021, caiu 1,6 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho de 2021. E recuou 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre móvel de 2020. É a menor taxa de desemprego desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2020, quando era de 11,8%. No levantamento do trimestre encerrado em setembro, a taxa de desemprego atingia 13,5 milhões de pessoas. A população desocupada diminuiu 10,4% em comparação ao trimestre terminado em julho. O crescimento da ocupação já vinha acontecendo nos meses anteriores, e foi mais percebido em seis dos dez grupamentos de atividades, como o comércio, a indústria e os serviços de alojamento e alimentação. Apesar da trajetória de queda do desemprego nos últimos meses, a recuperação do mercado de trabalho tem sido puxada pelo aumento do número de trabalhadores subocupados e informais. O Brasil vai adotar um novo modelo de carteira de habilitação em 2022, mas o motorista não precisa fazer a troca imediatamente. O Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução que modifica o desenho da Carteira Nacional de Habilitação. O novo modelo começa a ser emitido a partir de 1º de junho de 2022, à medida que os condutores forem renovando ou emitindo a segunda via. Portanto, não há necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou em ambos. A escolha vai ficar a critério do condutor. A nova CNH traz uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. A primeira coluna vai ter a categoria da CNH, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo. Outra novidade é a inclusão da letra P, para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir, ou D, para apontar que o motorista já tem CNH definitiva. O documento também vai mostrar se o condutor utiliza a CNH para o exercício de atividade remunerada e ainda deve ter um campo para constar as restrições médicas. A média de mortes pela Covid segue abaixo de 200 por dia e com tendência de queda. De um dia para o outro, o Brasil registrou mais 87 mortes por Covid-19. Agora são 618.535 vítimas da doença desde o início da pandemia. Também foram somados mais 6.842 novos casos de infecção por coronavírus em 24 horas. Mais de 22.246.000 diagnósticos para a doença já foram confirmados. A média móvel de mortes está em 94 vítimas, segue abaixo de 200 pelo 24º dia seguido. A curva apresenta tendência de queda, com uma redução de 42% em relação a duas semanas atrás. É preciso lembrar que a ausência de dados de alguns estados interfere nessa redução. A média móvel de casos indica 4.346 registros diários. Também aponta queda, com uma diminuição de 21% em relação a duas semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje oito unidades da federação registram alta. Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Outros seis estados estão em estabilidade. Acre, Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Piauí. E 11 unidades da federação apresentaram queda. Dessa vez, dois estados não informaram os dados. São Paulo e Tocantins. Vamos atualizar agora os dados da vacinação contra a Covid no Brasil. Hoje, 13 estados e o Distrito Federal não divulgaram as informações mais recentes. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, 161 milhões e 28 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 75,4% da população. 142 milhões e 760 mil brasileiros tomaram a segunda dose, 66,9% dos brasileiros. E a dose de reforço já foi aplicada em mais de 25 milhões e 200 mil pessoas, 11,8% dos brasileiros. Em São Paulo, as internações por gripe dispararam e ultrapassaram as hospitalizações por Covid-19. Já são mais de 200 casos de influenza. Na cidade de São Paulo, as internações por gripe já representam 23% das hospitalizações por síndrome respiratória. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, das 920 pessoas internadas com sintomas de doenças respiratórias, na semana de 12 a 18 de dezembro, 213 tinham influenza e 37 receberam diagnóstico de Covid. Os casos de gripe na capital começaram a subir neste mês. Na semana anterior, de 5 a 11 de dezembro, das 912 pessoas internadas com síndrome respiratória aguda grave, 139 tinham influenza e 56 tinham Covid-19. Como comparação, no final de junho deste ano, 66% do total de internados com doença respiratória, 1.516 pessoas, tinham Covid-19 e só três pessoas tinham influenza. A partir de hoje, a cidade de São Paulo estendeu a vacinação contra a gripe para todas as pessoas que ainda não se imunizaram este ano. A campanha foi ampliada por causa da baixa procura pela vacina da gripe nos postos de saúde. A Secretaria da Saúde de São Paulo anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe por causa do aumento dos casos da doença no município. Com isso, a partir de seis meses de idade, todos que ainda não se vacinaram contra a influenza em 2021 vão poder receber o imunizante. A Prefeitura alerta que a campanha é válida enquanto durarem os estoques de vacina nos serviços de saúde. A imunização acontece em todas as 469 unidades básicas de saúde, das 7 da manhã até as 7 da noite. Não há necessidade de intervalo entre a aplicação da vacina anti-Covid e da vacina contra a gripe, segundo a Prefeitura de São Paulo. É possível, inclusive, que as duas sejam aplicadas no mesmo dia. A vacina contra a gripe não tem ação contra a versão específica do vírus que tem se disseminado, a cepa Darwin do H3N2. Mas isso não torna a vacinação menos importante, já que previne contra o vírus H1N1. A Secretaria de Saúde do município de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, confirmou a primeira morte causada pelo vírus influenza H3N2 na cidade. Com isso, o estado do Rio de Janeiro já registra 56 mortes pela doença e uma segue sob investigação. O número de óbitos em dezembro relacionados ao vírus influenza na capital do estado já ultrapassou o total de mortes por Covid. Depois do intervalo, você vai ver que os Estados Unidos reduziram o período de isolamento para quem tem Covid e está sem sintomas. Voltamos já. Uma hora e 16 minutos no horário de Brasília. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais informou que pelo menos 90% da categoria aderiu à greve contra a redução do orçamento da pasta. O que está acontecendo em portos e aeroportos é a chamada Operação Tartaruga, que provoca a demora na liberação dos produtos importados ou exportados pelo país. Nessa época do ano, os bancos de sangue ficam com estoque baixo, justamente quando a demanda aumenta. Olha a história da Juliana. Ela é professora e mora em outro estado. Veio passear e não pensou duas vezes. Veio fazer a doação de Natal. Eu sou doadora de sangue há mais de 15 anos. E eu quis doar numa cidade diferente. Foi aqui uma experiência nova e eu poder ajudar as pessoas, não só do meu estado, mas dos demais também. Já o Maicon é motorista de aplicativo e veio pela primeira vez doar sangue. Eu senti que tem que ajudar as pessoas mais próximas e compartilhar para todo mundo o que precisa. Hoje o estoque está em baixa, especialmente algumas tipagens sanguíneas. O O positivo, o O negativo e o A negativo também. O O positivo é a maioria da população tem esse tipo de sangue, então é o que mais consome também. E o pior, por enquanto a demanda está normal, mas há uma tendência de aumento da necessidade de sangue. O movimento nas rodovias também aumenta bastante, então nós temos que ficar preparados. Caso ocorra alguns acidentes graves que precisam bastante de sangue, a gente tem que estar preparado para isso. Para doar, é importante boa alimentação. O exagero das festas de fim de ano, vez ou outra, pode gerar bolsas como estas, com o chamado sangue lipêmico, com muita gordura. Inclusive a gente não consegue nem fazer os exames por conta dessa lipemia. Mas na dúvida, a melhor escolha é sempre a doação. A gente tem que pensar que hoje estou ajudando, amanhã eu posso precisar dessa ajuda. Se eu ajudei, vai ter quem vai me ajudar também. Ontem, pela primeira vez, o mundo registrou mais de 1 milhão e 400 mil casos de Covid em 24 horas. Os dados são da plataforma Nosso Mundo em Dados. O governo da França adotou novas restrições contra a Covid. No último sábado, o país europeu registrou 100 mil casos de Covid em 24 horas. Após uma reunião de crise sobre a nova variante Ômicron, o primeiro-ministro Jean Castex disse que vai ser determinadas empresas que imponham pelo menos três dias de trabalho remoto sempre que possível. A determinação vai vigorar por pelo menos três semanas e é uma das várias anunciadas para tentar frear a quinta onda de infecções por Covid. O passaporte sanitário que permite acessar restaurantes, cinemas e outros espaços só vai estar disponível para as pessoas totalmente vacinadas, deixando de fora a possibilidade de um teste negativo recente. Shows, competições esportivas e outros eventos vão ser limitados ao máximo de 2 mil pessoas em ambientes fechados e 5 mil pessoas em ambientes abertos. Castex também disse que a imposição de um toque de recolher para a noite de Ano Novo, como vários veículos da imprensa local apontavam, não está prevista. Nos Estados Unidos, o tempo de isolamento recomendado para pessoas com Covid-19 e sem sintomas agora é de cinco dias. As autoridades de saúde americanas anunciaram que passou de 10 para 5 dias em casos assintomáticos. A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Rochelle Walensky, ao anunciar a mudança, afirmou que a variante Ômicron se propaga rapidamente e tem o potencial de impactar todas as facetas da sociedade. Segundo ela, essas atualizações garantem que as pessoas possam continuar com segurança suas rotinas. A Ômicron continua provocando caos no transporte aéreo, com milhares de voos cancelados em todo o mundo desde o fim de semana de Natal, além de registrar recordes de infecções em países como Dinamarca, Grécia e Islândia. O início da vacinação contra a Covid-19 no mundo completou um ano esse mês. E até o momento, quase metade da população mundial já foi imunizada. Para a comunidade científica, a vacina é considerada um marco histórico. Aos 90 anos, Margareth Kiney entrou para a história ao ser a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu no Reino Unido, no dia 8 de dezembro de 2020. Um ano depois, a vacina contra a Covid-19 já é considerada um marco histórico pela ciência. Nunca o medicamento causou tanto impacto na vida do planeta. A proteção proporcionada pelos imunizantes possibilitou que o mundo retomasse as atividades durante a pandemia do coronavírus. E teve reflexos médicos, sociais e econômicos. Nós já tínhamos tido várias pandemias no mundo. Mas quando tivemos as pandemias anteriores, não havia vacina, não havia remédio. Agora, nós, de uma maneira fantástica, em um ano, conseguimos desenvolver uma vacina nova para um agente infeccioso totalmente novo, que é o Sars-CoV-2. Fantástico. E sem dúvida, todo mundo se dá conta que nós temos que vacinar para controlar a doença. Então, essa vacina tem um efeito social enorme, um efeito econômico enorme, além de todas as questões de saúde. Mas os números mostram que a vacinação ainda está abaixo do ideal no mundo. A estimativa é que menos da metade da população mundial esteja vacinada até o momento. Nos países ricos, o índice chega a 70%. Mas nos países pobres, é inferior a 4%. Um problema que tem consequências para todo o planeta. São nesses locais que surgem as variantes do novo coronavírus. O caso mais recente é o da Ômicron, que teve origem na África. Hoje, com o mundo completamente globalizado e vivendo uma pandemia que muito provavelmente não será a última, nós temos que ver, ter também uma visão geral. Nós não podemos ter uma visão como lá na Idade Média seria uma cidade, ou como aí no século XX, a gente ainda pensava só em países ou regiões. Nós temos que pensar no mundo. Porque se houver no mundo um vírus que possa ser letal, ele pode sofrer mutações. E vocês viram, a Ômicron chegou com rapidez muito grande da África e se espalhou. E é, hoje em dia, o vírus dominante na Inglaterra, nos Estados Unidos. E para barrar a entrada dessas variantes no Brasil, o comprovante de vacinação passou a ser obrigatório para pessoas que vêm de fora. A medida vale tanto para estrangeiros quanto para brasileiros que chegam do exterior. Esse mesmo documento já é exigido em mais de 250 cidades brasileiras para frequentar lugares públicos. Por um lado, reforça a importância da vacina na vida das pessoas. Mas, por outro, levanta a polêmica. A vacinação deve ser obrigatória? Esse advogado, consultado por nossa reportagem, afirmou que não há um consenso na lei. A própria Constituição garante os direitos individuais do cidadão, como o de ir e vir, sem apresentação do comprovante da vacinação. Mas o texto constitucional também prevê que os interesses coletivos devem se sobrepor aos individuais. Porque o lado material ele leva para o direito constitucional, onde nós temos um choque entre direitos individuais e direitos coletivos. Tem a liberdade do cidadão e a liberdade do indivíduo e ao mesmo tempo tem o dever e a obrigação do Estado de promover a saúde e a vida da coletividade. Então tem esses dois embates. O advogado ressalta que a justiça brasileira tem tomado decisões em favor dos direitos coletivos, como aconteceu no caso da obrigatoriedade do passaporte de vacinação, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo governo. O STF, que é o nosso guardião da Constituição, vem decidindo pelos direitos coletivos. Esse é o momento que nós temos agora. Em diversas decisões, principalmente capitaneadas pelo ministro Barroso, o direito coletivo vem tendo essa posição de destaque. Mas ainda hoje existem diversas discussões sobre o tema. Em meio a essa discussão, as opiniões também se dividem entre a população. E o senhor é favorável ou contrário à obrigatoriedade desse passaporte da vacina? Aí você pegou no calo, né? Eu acho que não deve ser obrigatório, mas eu acho que as empresas e os locais podem obrigar, sim, a ter uma vacina. Se você não quiser vacinar, você não vacina. Mas, por exemplo, se, vamos supor, a empresa aérea falar, não, tem que ir só vacinado. Aí ou você se vacina ou você vai para uma outra empresa que permita. Mas em todo lugar o senhor é contra a obrigatoriedade? Não, eu sou contra. Eu acho que esse negócio de obrigatoriedade, eu acho que não serve para nada. Acho que aí tem que ser da cabeça de cada um ir lá e se vacinar. O mundo está se reinventando. Por quê? Porque aconteceu uma pandemia. Então, por que nós não podemos colaborar com a OMS? Por que nós não podemos colaborar com os cientistas no mundo que estão fazendo esse sacrifício para que a gente tenha vida, para que a gente tenha conforto no nosso mundo. Não é verdade? Então, por isso que eu sou favorável. A favor ou contra é uma coisa certa. Está cada vez mais difícil sair de casa sem o comprovante da vacinação. E a senhora também, estou vendo aqui a carteirinha, né? Qual documento que a senhora está levando aí? Eu estou levando todos os documentos que a gente precisa. Cheque enfeito, o PCR Covid negativo. Aqui estou vendo teste de Covid, né? É isso que nós fizemos, transcrito em inglês, nós fizemos ontem. A carta de meu filho, o seguro, a vacina. Esse documento é importante, é o comprovante de que a senhora está imunizada. Com certeza. Imunizada, sempre. Acho que a gente tem que cuidar não só de nós, como das outras pessoas também. A gente tem que fazer a nossa parte humanitária, social. Eu me previno e previno quem está em volta de mim, as pessoas que eu amo. O técnico Cuca, campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil com o Atlético Mineiro, não vai mais comandar o galo. Cuca alegou motivos pessoais para a decisão e informou que no ano que vem não vai treinar nenhum outro clube. O técnico já tinha vencido a Libertadores pelo Atlético Mineiro, mas em 2013. Jorge Jesus, que ganhou vários títulos pelo Flamengo, está na mira do time mineiro. Hoje o Benfica de Portugal anunciou a demissão do técnico. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana da Riva. Tchau, boa tarde.